Salva querida Agora, está vendo o meu fim Desde o meu coração a sua moradia Já é demais o meu penar Quero contar aquela vida de alegria Quero de novo cantar Nessa onda que eu vou, olha a onda iaiá É o barro da onça que acabou de chegar Nessa onda que eu vou, olha a onda iaiá É o barro da onça que acabou de chegar Olha a rabaziada, vem dizendo do pé As cabraças de mando E como tem mulher, diz o povo presente Olha a invocação, esse é o barro da onça Que eu trago guardado no meu coração É o bom, é o bom, é o bom Na em casa de um picurinho Tem curinho pra dia de calço Tem curinho pra mim e se vou A tirar o cabaco no palco Lá em casa tinha um picurinho Tem curinho pra mim e fazia migal Tem curinho pra mim e se vou A tirar o cabaco no palco É plantão de oscilita no palco Eu também sei tirar o cabaco no palco É plantão de oscilita no palco Eu também sei tirar o cabaco no palco Ei! 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 Si nada malu, quero mais saber de brindar com você Nesse canal eu quero mais saber De brincar com você Vamos brincar juntinhos Água na boca pra quem ficar sozinho As nossas brigas não podem continuar Porque nosso amor não pode se acabar Lá 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 Pega no canseiro, pega no cansa Domingo, eu vou ao Maracanã E vou ser pro time que sou fã Vou levar foguete e bandeira Não vai ser brincadeira, ele vai ser campeão Não quero brincadeira numerada Vou sentar lá de bancada pra sentir mais emoção Porque meu time, bota pra TV E o nome dele são vocês que vão dizer Porque meu time, bota pra TV E o nome dele são vocês que vão dizer Oh, oh, oh Let go Let go Let go Let go Querido presidente, a sua voz é de força E o nome dele são vocês que vão dizer Oh, oh Salveiro é amor, que mora no peito Alforró E o nome dele são vocês que vão dizer